Já chegando ali no Twitter, eu gostaria também de apresentar o Ney Mineiro, muito boa noite, Ney Mineiro. E já vou, você que desafiou aí, né, esteve enfrentando todas as equipes aí na Copa Paulista, você também acha que o Paulista seria o principal adversário do São Bernardo nessa Copa, Ney Mineiro? Muito obrigado, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Lente Esportiva. Boa noite, Zé, boa noite, assinantes da NET. Acho que sim, o Paulista vai ser um grande adversário, sim, mas não um único grande adversário. Tem o Linense, tem o Ituano, como essa Copa Paulista é uma Copa muito disputada, todos querem essa vaga da Copa do Brasil. Então, acho que não vai ser fácil para o São Bernardo, não, mas estamos com um grande elenha, com um grande treinador e vamos lutar até o fim. Vamos começar agora, porque o campeonato praticamente começa agora, nessa segunda fase. Agora eu pergunto a você.